A internacionalização da Unify é um projeto em expansão e o pesquisador da Universidade de Lisboa, Carlos Moreira de Barros, falou sobre o tema com professores e estudantes do mestrado. Entre as palestras ministradas pelo pesquisador da Universidade de Lisboa, Carlos Moreira Barros, na Unify, uma delas foi sobre internacionalização e as oportunidades em Portugal para estudantes e professores do curso de mestrado. Carlos destacou o papel da internacionalização com o meio de expansão do conhecimento, além das barreiras locais, regionais e nacionais. Precisamos considerar a globalização, a necessidade de expansão, a necessidade de construir ciência conjunta, que é superenriquecedora. Tudo o que engloba várias perspetivas e vários prismas ajuda a que tenhamos uma visão muito mais ampla do que estamos a cimentar enquanto pesquisadores, investigadores em Português de Portugal e enquanto futuros profissionais e enquanto profissionais já em ação também. Além do ganho de conhecimento e experiência profissional, a reitora em exercício da Unify, professora doutora Maria Helena Cine de Toledo, destacou a visita do pesquisador e o intercâmbio como uma oportunidade de enriquecimento cultural e crescimento pessoal. Termos um professor pesquisador aqui falando de uma realidade externa, da vivência na União Europeia, as mudanças que foram feitas em Portugal a partir do Acordo de Bolonha, isso é muito importante. torna palpável para o aluno a possibilidade da internacionalização, não apenas viajar para o exterior e fazer um mestrado de sanduíche ou um doutorado de sanduíche, mas de conviver aqui com pessoas de culturas diferentes, de pontos de vista diferentes, isto é extremamente importante e atual. Como é que se ensina de forma diferente? Como é que se aprende de forma diferente? Como é que se partilham conteúdos? E eu penso que esse é o principal conteúdo que podemos retirar desta interação da educação e da internacionalização, que é bastante benéfico. A pró-reitora de pós-graduação, professora doutora Betânia Alves Veiga de Alagri, reforçou que receber o pesquisador é um dos primeiros passos para a internacionalização voltada ao mestrado. A internacionalização vai abrir mesmo a cabeça de pesquisa, comunicar com outros pesquisadores, poder, na verdade, aumentar o seu background em termos de pesquisa. Então, a internacionalização é super importante para nós e para todo mundo. Os outros países também estão na busca da internacionalização. Uma questão mundial. A gente está conhecendo, inclusive, para a própria instituição se organizar rumo à internacionalização. A reitora em exercício ainda ressaltou a importância da visita do pesquisador português e as atividades desenvolvidas por ele. Estarmos convivendo com a diferença de um professor lá, que vive a realidade da União Europeia, é muito rico para nossos alunos, para os nossos colaboradores, para nós docentes, para a reitoria. É inestimável. Eu penso que esses alunos que estiveram aqui hoje, que estiveram de manhã e que são do ensino médio, ganharam muito com isso, cresceram como seres humanos. Estão um passo mais à frente de se tornarem cidadãos do mundo.